Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Loja do Concurseiro, aqui com o professor Emerson Castro, mais uma missão aprovação. Você que quer se tornar um policial rodoviário federal, igual a esse que vos fala, não pode deixar de assistir esse vídeo. Serão três questões do SESP que nós iremos resolver, sempre, claro, comentando os porquês que está certo ou que está errado o item. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Você que quer de fato se tornar um PRF, não pode deixar de adquirir o nosso Super Combo, que está custando apenas R$ 498,00 e você pode parcelar em até 12 vezes. São mais de 400 vídeos, tá? Mais de 400 vídeos entre teoria e exercícios. 6 simulados, vídeos com dicas de redação, revisão online final. São 20 horas de vídeo para você rever, para você massificar todo o conteúdo na última quinzena da prova e, é claro, a nossa postila atualizada. Tudo isso você encontra no nosso site, lojadoconcurseiro.com.br e aqui na descrição desse vídeo tem um link, basta clicar que você vai ser levado para a página da PRF na loja do Concurseiro. Beleza? Vamos lá. Primeira, SESP, Câmara dos Deputados 2014. Julgue o item abaixo referente ao SNT, Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito, executor da Política Nacional de Trânsito, é composto por órgãos e entidades da União dos Estados, do DF e dos Municípios. Beleza, pessoal, até aí tá tranquilo. E coordenado pelo Ministério dos Transportes. E aí, o que tu acha? Ao qual estão subordinados tanto o CONTRAN quanto o DENATRAN. E aí, pessoal, tá certo isso? Não, pessoal, tá errado. Por que que tá errado? Meus amigos, não é coordenado o Sistema Nacional de Trânsito, não é coordenado pelo Ministério dos Transportes. E nem a ele estão subordinados CONTRAN e DENATRAN, certo? Emerson, quem é que coordena o Sistema? É nada mais, nada menos do que o Ministério das Cidades. E mesmo que tivesse escrito aqui Ministério das Cidades, a questão continuaria errada. Por quê? Porque ele fala que estão subordinados tanto o CONTRAN quanto o DENATRAN. E isso não é verdade. Dá uma olhada nesse esquema aqui. Isso tá no artigo 9º. O Ministério das Cidades é o coordenador máximo do SNT, ou seja, do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, ao qual é subordinado o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Só que o CONTRAN não é subordinado ao Ministério das Cidades. O CONTRAN é vinculado ao Ministério das Cidades. E o CONTRAN é quem? É o coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Vejam, o Sistema Nacional de Trânsito tem como coordenador máximo o Ministério das Cidades. Mas o CONTRAN também é coordenador do Sistema. Mas o máximo coordenador é o Ministério das Cidades. CONTRAN vinculado ao Ministério das Cidades. DENATRAN subordinado ao Ministério das Cidades. DENATRAN, órgão máximo executivo de trânsito da União. CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo. É por isso que ele normatiza. É por isso que se fala de acordo com a resolução do CONTRAN. É porque o CONTRAN que normativa, que normatiza. É ele que diz, o uso do farol, o artigo 165 mudou de acordo com o que e tal. Resoluções do CONTRAN. É ele que normatiza. Beleza? Esse esquema te ajudaria a não errar o item 1. Então o item 1 está errado. Por mais que você não lembrasse da questão da subordinação e da vinculação, você tinha que lembrar que não é o Ministério do Transporte, e sim o Ministério das Cidades. Beleza? Adiante. 2. SESP DETRAN, Distrito Federal 2009. Pedro foi denunciado por crime de furto. Nesse caso, Pedro não pode adquirir concessão ou permissão para conduzir veículos automotores de transporte escolar. Está errado. Está errado. Por quê? Porque o crime de furto não está no rol dos crimes que impedem o condutor de dirigir veículos de transporte escolar. Errado. Artigo 329. Os condutores dos veículos de que tratam os artigos 135 e 136. Quais são? 135. Veículos de aluguel. destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros. 136. Veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares, que é o caso da questão. Ok? Para exercerem suas atividades, deverão apresentar previamente certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores. Essa certidão negativa é renovável. Essa certidão negativa é renovável a cada cinco anos. Isso é importante também. Já veio cobrando em prova. Junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização. E uma dica para você gravar isso aqui. É só lembrar da palavrinha chore. 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 Por quê? C. Corrupção de menores. H. O. Homicídio. R. Roubo. E. Para estupro. Observe que não tem o crime de furto previsto aqui no artigo 329. Beleza, pessoal. Então, método mnemônico. Grava a palavra. Chore. C. Corrupção de menores. H. O. Homicídio. R. Roubo. E. Estupro. Importante salientar, ressaltar, reforçar, porque tem que estar na massa do sangue. Isso daí. Que essa certidão é renovável a cada cinco anos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem, aqui na terceira, então, prova do DETRAN de novo, Distrito Federal 2009, organizado também pelo SESP. Considere que, em operação de fiscalização de trânsito, imagina já você, você PRF, nessa operação de fiscalização de trânsito. Foi no dia 10 de fevereiro de 2008. Uma motorista tenha sido surpreendida dirigindo com a sua CNH vencida desde 25 de janeiro de 2008. Nessa situação, a motorista cometeu infração gravíssima, cuja penalidade prevista é a de multa, seguida de medidas administrativas, recolhimento da CNH e retenção do veículo. Pessoal, esse item está errado. E por que está errado, pessoal? Veja, porque a infração só vai se dar, ela só vai se concretizar, se materializar após a CNH vencida 30 dias. A que não passou nem 30 dias, venceu a CNH no dia 25 de janeiro de 2008. E no dia 10 de fevereiro, ela foi abordada com a CNH dela vencida. Portanto, ela não cometeu nenhuma infração de trânsito. Observa. Inciso 5 do artigo 162. Dirigir veículo com validade da CNH vencida há mais de 30 dias. Há mais de 30 dias. E de 25 de janeiro de 2008 até 10 de fevereiro de 2008, não se passou 30 dias. Então, a infração só se configura quando for vencida há mais de 30 dias. Aí sim, a infração ela é gravíssima, a penalidade ela é de multa e a medida administrativa ela é de que, pessoal? De recolhimento da CNH e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Mas, no caso da questão, ela não cometeu infração. Cuidado com isso, que o SESP gosta, às vezes, de fazer essas pegadinhas. E tem aluno que, na ânsia de querer acertar, de querer ser rápido, acaba errando a questão. Então, fechamos a questão 3. Fechamos o nosso vídeo. O meu muito obrigado para você que ficou até agora conosco. Bons estudos. Fé na missão. Valeu! Fé na missão.